Para entrar no apiário, tivemos que vestir roupas especiais, uma proteção contra as picadas. O fumegador libera a fumaça, resultado da queima de raspas de madeira. O vapor deixa as abelhas tontas e facilita o trabalho. Assim, os apicultores verificam a disposição dos quadros, o espaço para desenvolvimento das famílias, como está o mel e se há sinais de doenças. O período é de entre safra. Agora, as abelhas produzem o mel para colheita, entre janeiro e fevereiro. Nós verificamos em diversas caixas que o mel ainda não está totalmente apercolado. Então, não está maduro. A gente chama assim, não está maduro. Então, não deve ser colhido. Deve aguardar que todo o favo esteja percolado para ser colhido. As características especiais de flora e de clima na região representam um potencial para a produção. Aqui, a Mira encontrou condições favoráveis para o trabalho. Comecei a ter contato através de amigos com o mundo das abelhas e foi realmente apaixonante. Participei de um congresso em Muzambinho no ano passado e de lá para cá resolvi estreitar essa relação. Na realidade, todo apicultor é um grande naturalista. E isso é uma paixão, porque as abelhas têm muito a nos ensinar em termos de organização, em termos de contribuir com a natureza também. Nessa propriedade tem seis caixas de mel e cada caixa abriga aproximadamente 80 mil abelhas. E cada uma produz aproximadamente 15 mil quilos por ano. Em Poços são 38 produtores, cerca de 800 caixas e 12 toneladas de mel por ano. O objetivo da Associação de Apicultores é conseguir industrializar o produto aqui mesmo. E nós estamos empenhados em concluir um projeto já de algum tempo, a construção da nossa Casa do Mel. Então já está em fase final, faltando só alguns detalhes para acertar com a Prefeitura. E nessa Casa do Mel, os apicultores poderão fazer toda a manipulação do produto. Lá teremos as máquinas, centrifugadora, mesa desoperculadora, decantador, onde o mel será manipulado, beneficiado, para depois ser envasado e comercializado. Todo o mel que é vendido no comércio, ou que seja aí quase todo, vem de fora. Justamente pelo fato de não ter, a associação está montada, mas não ter o selo, que é o famoso CIF. Com isso, automaticamente eles vão poder colocar esse mel, vender bem vendido e abrir uma frente de trabalho para muita gente que às vezes tem condição de mexer, mas nem mexe pela falta, por estar na informalidade.